Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Project Island Galera, acabei de gravar um vídeo bem legal aqui, tá? Ainda estou do mesmo jeito, mesmo com a camiseta e tudo mais, ficou bem legal Vai lá que eu comprei o passe e mostrei para vocês as novidades Porém eu aproveitei aqui galera, que tem uma, mano, essa dica Eu tenho certeza que a maioria não sabe, tá? Ninguém nem se atentou a isso e eu percebi isso galera Porque nos grupos ali, a galera comentando Olha a Yara aqui também, tá vendo? Ela pegando essas, a galera pegando essas ilhas aqui, tá? E a dica, olha, essa pedra consegue fácil Galera, não pega ele de pedra, tá mano? Eu vou ensinar um esqueminha aí para você pegar bastante pedra, praticamente infinitamente, tá? E a partir de quando você ver esse vídeo aqui Mano, eu fiquei até meio assim de gravar esse vídeo Porque agora todo mundo vai ficar sabendo disso Vai ficar complicada a coisa, tá mano? Mas mesmo assim, é importante ajudar todo mundo, né galera? Ó, essas ilhas galera, o segredo delas, tá? Quando você clica aqui na ilha galera, tá vendo aqui produção? Ó, então ele vai produzir 61.2 a cada uma hora, né galera? Pelo que eu entendi aqui, tá? Beleza? Quando você clica aqui, tá vendo a quantidade aqui? Ilha de cal, ilha de cobre E outra coisa que eu falo para vocês não... Mano, que se invadirem a sua ilha, você tem que saber aonde que é a sua ilha Para você ir lá tomar ela, sei lá Porque parece que está bugando isso aqui Quando alguém pega a sua ilha, você não consegue estar desfazendo dela, entendeu? Você também não consegue Quando você clica aqui galera, você pensa que você está seguro Ah, é só salvar as coordenadas Quando você clica, ele não te leva a lugar nenhum, galera Ó, cadê a ilha aqui, ó? Cadê? Cadê minha ilha? De cal, cadê? Tem nada aqui, ó Deixa eu subir mais um pouquinho Ó, capturável, cadê minha ilha? Entendeu galera? Então você tem que salvar ela aqui, ó Por exemplo, você vai clicar na ilha Na ilha que você capturou, aquela ali No caso eu vou abandonar essas minhas ilhas e vou caçar outras, tá galera? Estava só esperando aquele carregamento do jogo, tá vendo? Você vai clicar aqui na estrelinha E vai adicionar aos favoritos, tá galera? Olha aqui, ó Meus favoritos, ó Tá vendo? Aí você marca E isso daqui que eu tenho que mostrar para vocês, galera Foca nas que tem bastante, ó Por exemplo, ó Essa de cal, galera Essa daqui ela produz, galera 43 de cal por hora, tá? Beleza, ó Aí você vem aqui, marca E coloca aqui, ó Coloca o nome dela, né? No caso aqui eu coloquei o nome cal E a quantidade que ela produz E agora que tá o segredinho, galera É que um monte de gente não percebeu Tá vendo aqui, ó Cobre, tá? Essa ilha de cobra Ela produz 72 cobres por hora, galera A maioria é 36 Entendeu? Todos, ó É 36 Você vai por aqui, ó Eu tenho uma aqui de cobra Ó, 36, tá? Então verifica a sua aí Qual que é, ó Ó, tá vendo? 18 Então você vai ter que ficar caçando aqui, galera Pelo mapa, tá? Uma, ó A pandinha tá em batalha Ó, Yara Eita, pega! Yara tá com 100 Caraca Olha, mano Eu tava caçando uma de 108 Por isso que eu acho que a Yara já se tocou Olha essa daqui também, tá, galera? 72 Então a partir de 72 Já é uma área boa, tá vendo? Essas aqui de 36 São as básicas, tá vendo? Então você vai analisando Essa daqui Aqui produz pouco Você deixa pra trás Essas daqui são as padrões de 36 Tá vendo, ó? E conforme... E pode ser longe mesmo Porque... Você só vai invadir ela Uma única vez, tá, galera? E por isso que é bom você salvar Aqui as coordenadas Porque se caso alguém pegar a sua ilha Tá, galera? É só você clicar aqui E pegar ela de volta, tá? Deixa eu ver essa daqui Se ela tá por perto Cadê? Ah, cadê? Tinha uma de cobalto aqui, tá? Ué, cadê? Será que sumiu, pô? Deixa eu ver aqui de novo Vamos clicar Ixi, é... Aqui, ó De cobalto Ela não tinha aparecido 32 Esse daqui eu... Eu não quero ela por enquanto Mas caso eu precisar Eu já sei onde tem uma, tá? E aqui tem um limite, galera Eu acho que umas 10 Assim, mais ou menos Ó, de cobre também, ó Tá vendo? 72 Eu vou gastar bastante combustível Mas é só uma única vez Eu não peguei ainda Porque você viu que tem uma ali de 100, né, galera? Eu tô procurando essas de 100 Porém, todas já estão, é... Com dono, né? Aí eu tomei assim De pegar essas Que já estão com dono, né, galera? Porque pode estar bugando a outra pessoa, né, mano? Esse que é embaçado, né? Mas... Pior que... É aquela, né, galera? Eu tô passando a dica Se você vai pegar a ilha de outra pessoa, né? É multiplayer, né, galera? Infelizmente É assim que funciona o jogo Eu vou aconselhar você Não pegar a ilha de outra pessoa Pelo menos se for do seu clã, né? Por exemplo, a Yara aqui, né, galera? Ela é do meu clã Eu não vou lá, né? E pegar a ilha dela, né? Deu vontade, né, Yara? Olha, tá aqui, ó 135, 108 de produção Do lado da base Poxa, Yara, solta lá pra nós aí Tô brincando, tá? É bom, aproveita aí Beleza? E essa dica que eu tenho Para passar para vocês aí Se você curtiu, galera Deixa o likezão aí Pra fortalecer Deixa o seu comentário também Que é muito importante E na descrição Vai ter o grupo Pra você poder tá Interagindo aí Com a galera Tá vendo? Você vai produzir muito mais Desta maneira E assim que eu tiver Mais alguma outra dica Mais alguma novidade Que eu venho aqui do jogo Eu trago pra vocês Com certeza Porque eu gostei muito do jogo E eu tô trazendo bastante Conteúdo dele aqui Eu jogo todos os dias Beleza? E tamo junto Grande abraço E fui! Valeu, grande abraço Sucesso!